A Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa aprovou uma proposta que obriga o Estado de Santa Catarina a inserir em projetos arquitetônicos de novas edificações ou reformas de prédios públicos a instalação de um sistema de captação, armazenamento e reutilização de águas de chuva. O projeto, que teve como relator o deputado Nazareno Martins, objetiva estimular a preservação de recursos hídricos e conscientizar a população para evitar o desperdício de recursos naturais. Não se pode ignorar que o país passa por uma verdadeira crise hídrica, que é motivada por diversos fatores que vão desde o consumo desenfreado, a ausência de educação por parte da população quanto ao consumo consciente, bem como o desenvolvimento de atividades que produzem grande impacto no sistema de abastecimento. A deputada Marlene Fengler e o deputado Ivan Ates também manifestaram apoio à proposta. O problema da água é um problema recorrente, em primeiro lugar, e se nós não tivermos iniciativas, se nós não tivermos uma política pública de Estado pensando nesse problema e pensando soluções a curto, médio e longo prazo, nós vamos ter uma grande quantidade também de investimentos que seriam, que poderiam vir a ser feitos na região, que vão mudar de lugar porque não tem mais água o suficiente. Na iniciativa privada, os municípios já criam obrigações de construção de equipamentos de reserva de água da chuva. Grandes shoppings, empreendimentos, a maioria dos municípios já tem regra própria para a instalação desses equipamentos para aproveitamento da água da chuva. Eu não compreendo porque o Estado, se ele obriga para os outros e não obriga para si. Diversos projetos foram aprovados pelo colegiado. O primeiro deles altera a lei que institui o Código Estadual do Meio Ambiente para autorizar a remoção e a utilização da vegetação afetada por fenômenos climáticos. As propostas que tratam sobre a utilização de borracha de pneus reciclados na conservação das estradas do Estado e sobre a livre habitação e circulação de animais domésticos em condomínios também receberam voto favorável dos parlamentares. A área turística de Santa Catarina também foi tema de debates. A proposta que institui a rota turística Vale do Sagrado Catarinense e a que reconhece o Santuário de Nossa Senhora de Fátima no município de Siderópolis como ponto turístico religioso do Estado foram aprovadas por unanimidade. A Comissão de Turismo e Meio Ambiente aprovou ainda a realização de uma audiência pública virtual para tratar o processo de descomissionamento do Complexo Termoelétrico Jorge Lacerda e também a convocação do presidente da Santur e outras autoridades para esclarecer dúvidas sobre o processo de licitação de concessão do Centro de Eventos de Balneário Camboriú.